Desde a última sexta-feira, funcionários da Prefeitura Municipal de São Francisco do Guaporé, em parceria com a Polícia Militar, realizam um trabalho de conscientização sobre o Covid-19 aqui na entrada da cidade. Com o objetivo de levar ainda mais informação, panfletos são distribuídos. No comércio, a situação não é diferente. Desde cedo, funcionários da Vigilância Sanitária fiscalizam para que, principalmente, os supermercados evitem aglomerações.